Música Manaus, bom dia Amazonas, quero agradecer já a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Meu povo, essas são imagens de mais um caso de abandono aqui em Manaus, desta vez lá no bairro do Viver Melhor, onde sete menores foram deixados em casa sozinhos pela própria mãe. E ela saiu para se divertir com os amigos. Entre as vítimas estão dois bebês e um menino especial. Que situação, minha gente. E mais, nós vamos falar também sobre o caso do pai que se entregou à polícia e confessou que estuprava a própria filha de 12 anos de idade. Toda essa repercussão desse crime, você confere aqui no Namira. Denúncias, ligações, participação da população e muito mais a partir de agora no seu programa Namira, que já está no ar. Por isso, vem cá comigo, meu povo, porque olha só, eu quero convidar você agora a participar do programa também neste final de ano. O que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem de Natal, né? Você aí, telespectador, isso mesmo. Você vai mandar uma mensagem de Natal, tá certo? Grava um vídeo. Deixa eu pegar aqui o meu celular, vem cá comigo, me acompanha aqui baixinho. Você vai pegar o seu celular e vai gravar dessa maneira aqui, ó. Vai mandar para cá, para o Namira, um vídeo desejando Feliz Natal, boas festas para quem você quiser. Tá certo? Mas tem que identificar o seu bairro e dizer o seu nome. Olha só, Luiz, eu sou o João aqui do bairro do Mauazinho e eu quero desejar um Feliz Natal e boas festas para todo o povo de Manaus, para todo o povo do Amazonas. Você vai pegar, fazer esse vídeo selfie e mandar para o 9923, cadê? 99, na verdade é 93276649. Já estou esquecendo o número, fazia tempo que eu não dizia, né? 993276649 que nós vamos colocar aqui na tela do Namira para você desejar boas festas para todo mundo. O povo amazonense merece ter boas festas, um bom feriado e comemorar um baita Natal e também Ano Novo. Tá certo? Todo mundo que mandar a gente vai colocar aqui no programa da Namira, sem exceção. Então vem e participa conosco, mas vamos de informação? Vamos de informação? Meu povo, a polícia civil prendeu um homem, tá certo? Que foi denunciado por participar de um esquema criminoso de pirâmide financeira. Tá vendo? Você que não acredita. É, meu amigo. Esse camarada teria feito mais de 100 vítimas e lucrado cerca de 5 milhões de reais. Não foi 5 reais, não. Não foi 50 reais. Não foi 500. Foi 5 milhões de reais. E a Samara Maciel está ao vivo, acompanhando a apresentação dele. Eu vou chamar ela aqui no vivo, tá certo? Porque nós precisamos mostrar para você essa realidade. Samara, explica para a gente como é que aconteceu essa situação aí, como a polícia chegou nesse camarada. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o programa da Namira. Como você falou aí, quase 5 milhões de reais nesse lance de pirâmide financeira aí, que nós sempre falamos quando tem esses selenatos por aí, que não é uma boa ideia fazer esse tipo de investimento que não tem retorno. Agora nós vamos conversar com o delegado responsável aqui pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, que vai explicar para a gente como foi toda essa dinâmica. Delegado, quantas pessoas mais ou menos foram vítimas dessa dupla? O nosso inquérito aqui começa com 10 vítimas. De ontem para hoje já chegaram mais cerca de 30 pessoas. E já fomos procurados por advogados que informam que há cerca de 90 a 100 pessoas só aqui em Manaus que foram enganadas. Esse número pode aumentar ainda, causando um prejuízo até maior. Veja que são pessoas que aplicaram valor de 100 mil, 200 mil, 300 mil, até um milhão. São pessoas acreditando que ele, ele é um habilidoso, como todo estelionatário, muito habilidoso nas suas palavras. Se dizia que ia aplicar esses valores e esquecia de mencionar para essas pessoas que os investimentos que trazem mais lucros também trazem riscos. Ou seja, você coloca um milhão de reais, você pode perder esse dinheiro, pode ser que ficar pela metade. Mas ele não passava essa informação. Nós verificamos o contrato padrão dele, o contrato diz claramente lá que você paga o valor, que você recebe 5% desse valor toda semana. Ou seja, seu dinheiro dobra em 20 semanas. E tem mais, após um ano, você recebe todo o dinheiro de volta. Esse investimento é complicado, não existe investimento para dar um retorno desse jeito. Então, isso é usado apenas para atrair mais clientes. Você acaba entrando, quando recebe os primeiros rendimentos, que eles chegam a pagar os primeiros rendimentos. Quando você recebe os primeiros rendimentos, você traz sua mãe, seu irmão, traz seus amigos, coloca para investir. E enquanto o dinheiro está entrando, ele vai devolvendo os valores. Isso que configura a pirâmide financeira. Ou seja, você capta pessoas, as pessoas botam o seu dinheiro, confiam e ao final, quem fica, perde tudo. O delegado é importante deixar claro que a empresa dele era toda regularizada, tinha tudo nos órgãos, né? Parece que no meio do caminho eles resolveram mudar de ideia, é isso? Isso, por isso nós tivemos toda essa investigação, nós tivemos as primeiras notícias duas semanas atrás. De lá para cá, nós fomos analisar. A empresa é lícita. Nós fomos analisar o desvio de função da empresa. Uma empresa e seus sócios praticam delito quando eles desvirtuam a função da empresa. Abrir uma empresa para aplicação em criptomoedas ou qualquer ativo financeiro é legal. Não há nenhuma irregularidade desde que pague as faixas, seja registrado nos órgãos competentes. O problema é quando você começa a enganar as pessoas. Quando você começa através de pegar o dinheiro das pessoas sem dizer o risco que elas correm. Isso aí é lesar a boa fé das pessoas, é se enriquecer. Tanto é que ele chegou a falar que não entrou com nada na empresa e já tinha um patrimônio, morava em um local bom, tinha carros de luxo e sem ganhar nada. Isso não existe. Então, provavelmente, ele se apoderou dos valores que eram dos clientes dele. Tá ok, delegado Alderley. Muito obrigada, viu Alderley? Perdão. Agora eu vou mostrar para vocês o outro parceiro dele que está foragido, que é esse aqui, ó. É o André Luiz Ataíde. O Rafael Salazar, de 41 anos, já foi preso e a polícia agora está procurando esse homem da foto, como vocês estão vendo. Aqui ao lado, ao lado da foto, tem dois mandatos de prisão. Eles estão foragidos. Os clientes disseram que eles podem estar fora do Brasil, mas a polícia já entrou em contato com os aeroportos secretários aqui do Brasil e entrou em contato também com os departamentos responsáveis para que esse homem possa ser preso se for localizado. Você ir de casa, Samara, eu vi esse homem em algum lugar? Entre em contato com a polícia, para a polícia efetuar a prisão dele. E olha, gente, é importante não fazer esses investimentos, porque é muito arriscado, viu? Volto com você, Luiz. Muito obrigado, Samara Maciel. Parabéns aí para o delegado Alderley Góes. Tá certo? Parabéns aí pelo belíssimo trabalho. Conseguiu tirar esse camarada de circulação estelionatário, minha gente. A pior coisa do mundo é você lidar com estelionatório. Estelionatório. Olha, eu estou até errando a palavra. Estelionatário. Esse camarada aqui é o que está foragido. Viajou para fora do Brasil. Tá certo? Até o momento é as informações que nós temos. André Luiz Ataíde Comes, comparsa do Salazar, que já foi preso. Tá certo? Se você tiver alguma informação, entre em contato com a polícia. Vamos ajudar a prender esses camaradas que estão por aí, ó, enganando as pessoas. Vem para cá comigo. Deixa eu te dizer um negócio. Você pensa, você tem que duvidar. Tudo, tudo que é muito fácil, meu amigo, você tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Onde já se viu, você investiu uma quantia absurda e achar que vai viver de juros. Dessa maneira aqui. Essa maneira não é segura, não, meu parceiro. Essa maneira não é segura. Tá aqui o Salazar, ó. Esse camarada foi preso. Corta para cá, Marcos. Isso, Marcão. Corta para cá. Olha aí, ó. Esse é o camarada que liderava, liderava essa situação, tá certo? Essa situação de pirâmide. A Samara Maciel, estou recebendo informação aqui de que tem uma vítima que está lá fora da delegacia. A Samara Maciel está indo lá conversar com ela. A qualquer momento pode chamar aqui, meu diretor, que a gente traz a Samara aqui para conversar com essa vítima. Deixa eu conversar com você que está aí em casa. Tudo que vem fácil, meu amigo, você tem que desconfiar. Tudo que é muito fácil, você tem que desconfiar. Não tem, minha gente. Não tem como você se sustentar em uma situação como essa. O camarada não tinha nada. Se apossou do dinheiro daqueles que estavam investindo, dos clientes, entre aspas, né? Dos clientes dele. E olha só os automóveis que ele tinha, minha gente. Só carro feio, né? É só Celta. É só Gol. Pelo amor de Deus, minha gente. Olha só a quantidade de automóveis que ele tinha. Segundo a polícia, ele morava em um condomínio de luxo aqui em Manaus, desfrutando do dinheiro das outras pessoas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ter um dinheiro, um retorno bom? Trabalha, meu amigo. Quer um retorno bom? Trabalha. Quer um presente de Natal bacana? Trabalha. Não tem nada melhor do que você se autopresentear depois de você ter suado, ralado um ano inteiro. Não tem nada melhor do que você viajar, tirar férias, depois de você ter ralado um ano todo e descansar fruto do seu próprio dinheiro. Tá certo? Eu vou chamar aqui o Facebook para dizer o seguinte para você. Nós vamos abrir uma enquete agora. Tá certo? E a pergunta é a seguinte. Meu diretor, rapaz. Me direciona aí sobre a pergunta que eu esqueci. Como é que é? Ah, sim. Você acha que o presente de Natal vem fácil? E qual é a outra pergunta, meu diretor? Ah, tá aqui. Eu vou aqui com o Rui Mendes. Tá aqui a pergunta, meu povo. Não adianta a gente trabalhar com o Chico Xavier que não vai dar certo, não. Para você participar... Eu não sou, meu diretor, eu tô dizendo. Eu não sou o Chico Xavier. Você acha que o presente de Natal vem fácil ou a gente tem que trabalhar duro para conquistar um? Essa é a pergunta que eu faço para você que está aí do outro lado. Faz o seguinte. Abre o Facebook da TV em Tempo agora. Nossa enquete tá aberta a partir deste momento. Vai lá e responda para mim. Você acha que o presente de Natal vem fácil ou você tem que trabalhar duro para conquistar um? Hã? É a pergunta que eu faço para você após a gente mostrar esse caso do estelionatário. O camarada enganou mais de 100 pessoas. Um investimento de 5 milhões de reais era o que estava na mão desse camarada. Ele e o comparsa dele montaram um esquema de pirâmides. O amigo dele está foragido. Nós já mostramos aqui para você. Esse daí é o Salazar. Ele é o líder dessa organização que é criminosa, uma organização criminosa. O camarada estava trabalhando, enganando as pessoas. Estelionatário, famoso 171, mais de 5 automóveis, carros de luxo e morava em um condomínio aqui da alta sociedade. E você confiando, né? Ah, não, mas investe 500 reais que você vai pegar um cruzeiro no final do ano. Ah, não, investe mil reais que com fruto do seu trabalho, do seu suor, as pessoas que vão entrando na sua rede, você vai conseguir viajar para a Europa. Pelo amor de Deus, minha gente. Está aqui a pergunta, meu povo. Nossa inquérito já está no ar, tá certo? Você acha que presente de Natal vem fácil ou a gente tem que trabalhar pesado para conquistar o presente? Faz o seguinte, vota, tá certo? Vota trabalhar pesado. E aí você vai comentar lá embaixo, me dizer o porquê. Tá certo, minha gente? Você tem que estar em alerta. Você tem que estar em alerta. Essa conversa de que você vai investir 100 reais e já vai ganhar uma viagem para a Europa. Essa conversa de que você vai investir 500 reais, você pode concorrer a um apartamento. Pelo amor de Deus, minha gente. Tudo que vem fácil, você tem que desconfiar. Fruto do seu suor, pode ter certeza que vai acontecer. Agora, tudo que vem fácil, meu amigo, nananina não, não me engana não. Essa conversa é velha. Vem para cá comigo porque, olha só, meu povo, criminosos assaltaram uma loja recém-inaugurada lá no bairro do Novo Mundo. Inclusive, nós mostramos as imagens aqui. E esses camaradas deixaram prejuízo de 30 mil reais para os empresários. O Vanderlei Modesto foi lá ver o que aconteceu, como aconteceu e qual o resultado desse prejuízo. Homem de sapato azul na tela do Namira. O bairro é Mundo Novo, zona norte de Manaus. A gente pode observar que a rua recentemente foi asfaltada. Está uma beleza, está um tapete. Isso aqui era cheio de buraco. Mas o assunto aqui é furto pela madrugada de quinta para sexta-feira. Os bandidos entraram aqui na Charme Luiza, arrombaram os cadeados, tiraram a grade de proteção. Entraram, olha aqui os cadeados, tudo arrombado aqui. Isso aqui é os cadeados, todos quebrados, cadeados fortes. Eles quebraram e entraram aqui na loja e fizeram a festa. Meu Deus, ali, tudo aqui tinha roupa. Aqui tinha roupa, aqui tinha roupa. Fizeram a limpa. Isso foi de madrugada. Você tem as imagens aí dos bandidos. Isso não tem nem palavras para descrever nesse momento a sua raiva, a sua revolta, né? Realmente é muito revoltante. Porque a gente trabalha muito, suado para ganhar o dinheiro, da gente honesto. E a gente faz um tempo que está planejando montar essa loja. Essa loja foi aberta agora há pouco tempo. Está com, no máximo, 12, 13 dias de funcionamento. E já aconteceu isso. Todo o nosso empreendimento foi tipo por águas abaixas, entendeu? Quanto foi o prejuízo? Uma média de 30 a 35 mil de mercadoria eles levaram. 35 mil de mercadoria? Isso. 35 mil. Roupa de marca? Roupa de marca, roupa masculina, roupa feminina. Todas são de marcas, roupas boas mesmo, de qualidade. Ô vagabundo, presta atenção no que eu vou dizer. Eu vou tirar até o óculos. Presta atenção. Eu sou o Wanderlei Modesto, homem do sapato azul. Estou dizendo para ti. A queixa foi registrada no 6º Distrito Integrado de Polícia. O doutor Jean de Marfa não dá refresco para bandido. Tu vai ser pego. Faz o seguinte. Bota tudo que tu levou numa caixa e traz para cá de volta. Que é melhor para ti, porque a polícia vai te achar. E eu vou colocar a tua cara na televisão. Tu duvida? Duvida não, porque a gente não vai te achar. A polícia vai te achar e você vai ser preso e vai devolver tudo o que você roubou daqui. Porque a tua cara está estampada. Foi filmado tudo. Deixa de ser leso, vagabundo. Devolve enquanto é tempo. Bota numa caixa, traz aqui e deixa aí na frente. Bem que a polícia trabalha, mas é difícil esse momento para vocês, né? Muito difícil para a gente. Foi um choque muito grande para a gente. Tipo o empreendimento que já vínhamos planejando, guardando aquele dinheiro para abrir o nosso próprio negócio. E quando a gente consegue, bandido vem e leva assim tão facilmente. Em questão de cinco minutos, ele leva tipo uns... não sei quantos anos de trabalho suado, entendeu? Seis elementos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis! As imagens são de Vinícius Modesto. É portada de Ivanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Namira. E esse pei aqui hoje é com raiva. Obrigado, Ivanderlei Modesto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Empreendimento aberto há poucos dias. Se não me engano é 15, né? Há três semanas, se não me engano, que estava aberto. É como ela falou. É anos de trabalho, anos de um sonho. O que eu vou te contar. Para o empreendedor abrir um negócio, ele tem... Ele está aqui há muito tempo, há muito tempo planejando. Querendo saber como investir, onde investir. E quando investe, abre o negócio um prejuízo de 30 mil reais. Que ainda nem se pagou. Ainda nem se pagou. O investimento feito pelo empresário, pelo comerciante, pelo empreendedor. Quando em menos de um mês, ele é assaltado dessa maneira. Ainda nem pagou o investimento que ele fez. E infelizmente, a gente percebe um descaso com a população, com as pessoas que entram para esse ramo. Sabe por quê? Porque quando a legislação, ela favorece o bandido, dá direito dele de escapar da punição que ele tem que sofrer. É como se não valesse de nada todo o esforço que o empresário, que o empreendedor fez para abrir o seu negócio. Vem para cá comigo. E aí, amigo, eu vou falar de outra situação. Aqui eu falei sobre uma loja que foi assaltada. E lá em Manacapuru, uma casa foi assaltada. Lá no bairro de São Francisco. Quem traz detalhes é ele, como sempre. Marcelo Bezerra, na tela do Namira. Exatamente, meu caro Luiz, para você que está acompanhando o programa Namira, aqui pela TV em Tempo. Estamos em época de Natal, chegando o ano novo. As famílias estão pintando as casas, trocando as lâmpadas. Mas, na tarde dessa segunda-feira, aconteceu algo assim inusitado. Por que não dizer isso, né? O Marcelo Gomes Barbosa, de 36 anos, natural de Tefé, morador de rua, foi detido por populares, ali próximo à Praça de Alimentação, no bairro de São Francisco. Ele estava furtando uma residência, ali no bairro, de uma senhora. Mas, quem tem mais detalhes é o tenente Everton Lima, que vai falar sobre essa ocorrência. Tenente, como é que a polícia chegou? Ele foi detido por populares, aí os policiais foram acionados. Nós recebemos a denúncia, via 190, que o cidadão infratou, ele estava cometendo furto na casa mencionada, ali na Padre Rafael. E, provavelmente, ele iria fazer a limpa na casa, como a gente costuma dizer, né? Tendo em vista que os moradores não estavam no local. A equipe policial do Honda Comercial se dirigiu, eles fazem um policiamento por meio de motocicletas, que é um policiamento bem ágil. E eles se dirigiram até o local, chegando ao local, conseguiram visualizar o infratouque, tentou fugir, mas o policiamento conseguiu fazer o acompanhamento e o deteve ali nas proximidades da Praça de Alimentação. Foi verificado que ele não é do município de Manacapuru, como você já falou, é do município de Tefé. E ele foi pego com uma peça de fio, lâmpada. A equipe conseguiu fazer a detenção antes mesmo dele entrar na residência, o que provavelmente ele iria fazer. Mas, graças a essa parceria que vem sendo feita com a população, nós conseguimos fazer a detenção dele através de uma ação rápida da Polícia Militar do município de Manacapuru, o 9º Batalhão, nós conseguimos realizar a prisão do mesmo, agora ele foi apresentado aqui para as autoridades policiais e os procedimentos cabíveis serão tomados. Além do 190, nós temos também o linha direta, que é um número onde a população pode fazer contato direto com a viatura, através do número 92-00-01-90. Obrigado, tenente. Então é isso, Luiz. O Marcelo Gomes foi trazido aqui para a delegacia, onde foi autuado por furto e mais um vai passar o Natal e o Ano Novo atrás das grades. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Parabéns para a Polícia de Manacapuru. Tinha que levar uma lambada desse fio aí nas costas. Vem cá, porque ainda hoje eu vou contar para você a situação sobre um homicídio praticado por piratas de Rio. O líder da organização desses piratas, que foi responsável pela morte de uma mulher lá próximo de Quarim, foi preso e eu mostro para você no próximo bloco. E tem também o caso de estupro que aconteceram aqui em Manaus e no interior. Então fica quietinho aí, que eu volto rapidão. Não sai daí. Tchau, tchau, tchau.